Música Música Que legal Música 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 Que legal Música Música Que que você achou Odavi? Que legal E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, Davi! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha lá, Davi, o vídeo-sinho? E aí? Muito legal! Fábio, Já. D game, Vox. E aí... Vamos lá.